CUTUCA SOFONÊ CUTUCA SOFONÊ CUTUCA SOFONÊ CUTUCA SOFONÊ Andei, passei uma casinha sábia Aí, José Alvaro, se representando, viu? Andei, passei uma casinha sábia Com vinte e cinco janelas E para botar meu benzinho sábia Tão bonitinho e por amor me caser como é Para botar meu benzinho sábia Tão bonitinho e por amor me caser como é Diga até a BRG Forró, forró Chega mais sucesso E essa morena aí tá brincando comigo Fala que seu vaqueiro tem amor, sigilo E essa morena aí tá brincando comigo Fala que seu vaqueiro tem amor, sigilo Então vem cá, vamos começar E a vida no vaqueiro, pra você eu vou contar Então vem cá, vamos começar E a vida no vaqueiro, pra você eu vou contar Fim de semana tem A queijana tem bolão E a galera aplaudiu Pra ver se o bão valeu ou não Fim de semana tem A queijana tem bolão Pra que ele já colocou Meu nome na expressão E vaqueirinha E deixa eu ir Apresenta meu nome Que a galera quer ouvir E vaqueirinha Deixa eu ir Apresenta meu nome Que a galera quer ouvir O boi derrubou no chão E a galera no colchão E a galera aplaudiu Bora, Maia, bora, Maia A galera aplaudiu Pra ver se o bão valeu ou não O boi derrubou no chão E a galera no colchão E a galera aplaudiu Pra ver se o bão valeu ou não O boi derrubou no chão E a galera no colchão E a galera aplaudiu Pra ver se o bão valeu ou não E essa morena aí tá brincando comigo Fala que seu vaqueiro tem amor, sigilo E essa morena aí tá brincando Fala que seu vaqueiro tem amor, sigilo Então vem cá, vamos conversar A vida no vaqueiro, pra você eu vou contar Então vem cá, vamos conversar A vida no vaqueiro, tesoura Fim de semana tem vaqueira no tamborão E a galera aplaude, agradeceu que valeu ou não Fim de semana tem vaqueira no tamborão Vaqueiro já colocou seu nome na inscrição E vaqueirinha, e deixa eu rir Apresenta meu nome, que a galera quer ouvir E vaqueirinha, e deixa eu rir Apresenta meu nome, que a galera quer ouvir E vaqueirinha, e deixa eu rir Apresenta meu nome, que a galera quer ouvir E deixa eu rir Apresenta meu nome, que a galera quer ouvir Vem com o Marcelo e cantou Vem com o Marcelo e cantou Ao vivo Porra, porra Vem com o Marcelo e cantou 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 Vem com o Marcelo e cantou